Abertura Abertura Boa noite galera Hoje como vocês estão vendo A Flu News não está ao vivo Lá no Ceará Eu não Não consegui ir para o Ceará Mas para manter A tradição No nosso pré-jogo Eu estou fazendo aqui a live Da Flu News Recebi um convite De alguns amigos Muitos amigos que moram aqui em Niterói E vim ver o jogo aqui em Niterói Num lugar chamado Deck Jardim Aí a galera está aqui E a gente veio ver aqui o jogo A gente se reuniu aqui Para ver esse jogo Importantíssimo Fluminense Estou chateado por não estar lá Porque Esse é o segundo jogo que eu falto no Brasileiro E o quinto jogo que eu falto Hoje o Fluminense faz 60 jogos E dos 60 jogos Esse é o quinto jogo que eu falto Então estou chateado com isso Mas infelizmente é assim Às vezes a gente não pode estar E hoje eu não pude estar Lá Em Fortaleza Desejando sorte A todos os amigos que foram Nencio Saudações Vamos ganhar hoje Vamos ganhar hoje 2x1 Pode cravar aí 2x1 Vem ver o jogo aqui também? Não Vou ver na casa de um camarada Tricolor também Mas vim aqui da Moral Hoje eu não pude ir ao jogo Então vim ver aqui Eu estava comentando Que você vai tudo João Vamos ganhar 2x1 Se Deus quiser 2x1 Espera um pouquinho Já pego lá Espera um pouquinho Então A gente veio ver o jogo aqui no deck E Um ambiente muito agradável Esse jogo tenso Vocês veem Fortaleza está ganhando De 2x1 Do Do Havaí Deixa eu ver se está ganhando ainda Está ganhando ainda Chapecoense ganhando E o E o Palmeiras ganhando O Palmeiras ganhando é um bom resultado Né? E esse jogo do Fortaleza Pressiona muito a gente Para o jogo de hoje Né? Então a gente vai ter que ganhar Esse jogo hoje De qualquer maneira Na pior das hipóteses Empatar Com o Ceará Né? Mas de qualquer forma A gente empatando com o Ceará A gente tem um jogo Um jogo pesado Com o Vasco sábado Depois sai para jogar Dois jogos fora A gente joga Contra o O São Paulo No Morumbi Quinta-feira Quinta-feira eu estou lá No Morumbi em São Paulo E joga em Porto Alegre Contra o Inter No outro domingo Esse jogo também Eu não vou poder ir Vão ser esses 3 jogos Que eu vou faltar esse ano Infelizmente Eu não vou poder estar lá também Aí eu não sei onde é que eu vou ver Mas Hoje é um jogo difícil O Fluminense Vem de resultados Complicados Né? A gente teve um empate Muito ruim Com a Chapecoense O Marcão Botou o Yuri hoje Vamos ver se vai ter Uma fortalecida Na defesa Hoje Com o Yuri Eu não sei Se o ataque vai dar certo Com essa configuração Que ele fez É um teste Tá? E a gente Fica numa expectativa Uma tensão muito grande Essa que é a realidade Né? Na realidade O... A gente está vivendo Um momento De muita expectativa Né? Muita tensão Então Esse jogo Hoje É meio que Ou vai Ou não vai Eu acho que uma derrota Hoje vai ficar muito ruim Para o Fluminense A gente vai ficar Abalado psicologicamente A gente vai ficar Pressionado Né? Que vai que o Cruzeiro Ganha A gente entra Em zona de rebaixamento Aí pega o Vasco Então é um jogo Muito importante Então vamos torcer Torcedor do Fluminense Vamos torcer Eu infelizmente Não consigo hoje Mostrar as imagens Como eu sempre faço Tradicionalmente Né? Nos lugares que eu vou Faço a live local A live no estádio Infelizmente Eu não tenho como fazer Porque hoje A gente Não pôde ir Para a Fortaleza Vou falar aqui Com o pessoal Aqui Bastante gente aqui Damos com 200 pessoas Aqui ao vivo O Marcos Figueiredo Sempre prestigiando O Anderson O Aécio Alessio Oliveira O Eric Rodrigues Boa noite Lucas PG Boa noite Assistindo O Figueiredo Jogo começando Precisando urgente Da vitória Isso aí cara Paulo Figueiredo 3x0 Fora o baile Olha Complicado hein Sempre acreditando Felipe Bravin Sempre acredito cara É A gente tem que acreditar Até o fim Fluminense Tem que sair dessa situação Não dá para ficar nessa situação Douglas Basti Boa noite Celso Mendes Meu querido amigo Sempre vendo Eleodora Ribeiro Assistindo Marcelo Henrique Barmaneiro É um bar aqui Niterói bacana Tem uma área boa aqui É um espaço bem legal aqui São vários bares aqui Eu não conheci aqui Então tem vários espaços Aqui É bem interessante E a gente está com uma mesa aqui Douglas Grande Douglas Grande Douglas 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 Van der Gorken Meu querido amigo Ó Douglas Hoje Não estou lá Em Fortaleza Cara Vocês não tem ideia Da sensação de vazio Que eu estou O vazio que eu estou De notar o estádio É um negócio esquisito De falar É esquisito O último jogo Que eu não fui Foi o Fluminense Nacional Em Medellín Olha Em maio Quer dizer É uma sensação Muito ruim Muito ruim Ninguém com camisa Do clube É Galera aqui Porra Realmente Ninguém com camisa Negócio esquisito A galera Carlos Eduardo Eduardo Gonçalves Pereira Venceram Vencer Rodrigo Nazário Boa noite Paulo Figueiredo Boa sorte Irmão Paulo Russo Eu sou de Nikit Estamos aqui na área Se vier Aparece aí Estamos aqui Vamos Hoje Carlos Teobald Matheus Pinho Rumo aos 100 mil sócios Ó Importante isso Não acabou A questão dos 100 mil sócios Continua Né A gente tem que continuar Incentivando a todos A se associar Pra gente chegar Nesse número importante Pra ajudar O nosso Fluminense A se reerguer Né Que financeiramente A gente está mal Juliano Um abraço pro Niel O filho do Marcelo Henrique Niel Um grande abraço Temos que ganhar Temos que ganhar Daqui a pouco Começa o jogo Oi Fluminense Ceará Olha que legal É Isso aí Então Palmeiras 3x0 No São Paulo Está ganhando 3x0 É Mas está difícil Para eles perderem Pessoal aqui falando Com a gente Pessoal aqui No ambiente O Silvio Roberto Medim Se ganhar Hoje Escapa do rebaixamento Olha A gente precisa chegar A pelo menos 43 pontos Entre 43 e 44 Se ganhar hoje A gente vai pra 33 Vão faltar 10 pontos Eu acho que com 4 vitórias O empate O Fluminense Sai dessa draga Mas aí a gente tem que almejar A vaga na Sul-Americana Para não ficar vagando Ano que vem A Valkyrie Leonardo Amaral assistindo Marcelo Henrique Vamos que vamos Ellison Coronha Miami Olha aqui a galera Chegou o sorvete Aqui pra mim Eu vou lá comer Eu vou comer Olha só galera Eu pedi um sorvete Aqui pra mim Olha aqui Bota lá Bota lá Bota lá Pessoal aqui na pilha Aí Derramou na minha roupa Pessoal pilhado aqui Então é o seguinte Estamos aqui O Maurício assistindo Repara não galera A amizade é isso aí mesmo O Maurício está assistindo O meu querido amigo Maurício Flash Flash Drager Paulo Russo Hoje tem que ser Saudações Vilela Você é pé quente É Hoje Mas hoje eu estou aqui Hoje eu estou fora Está em Miami O Edson Cristiano Cristiano O Tony está assistindo Cristiano você está aí Em 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 Fortaleza Cristiano Cristiano falou que ia Olha O Cristiano Lucas Fala meu futuro presidente Quem me dera Meu amigo O cenário é complicado O Ney Monteiro está foda O Ney Monteiro está foda Diz aí É o caminho Fusão 1x0 do Lucas Souza Olha Daqui a pouco começando Jonathan Moreira Meu teu amor O cara se ocupa Aqui com Falar em Flamengo Não dá É complicado Xaotan Fluminense Robinho Robinho Torcida Young Fluminense Meu grande Robinho Estamos juntos Olha O Raul Luciano Não confia no Yuri A Sueli Carvalho Boa noite Divino Pereira Hoje Hoje é só a vitória Do Fluminense Vai dar tudo certo Só tem trilha Pé quente É Vocês estão conseguindo Ouvir o som aqui? Não dá pra ouvir O professor Me molhou aqui Agora Que loucura É Olha Boa noite Pro Amarildo Alfredo de Freitas Um abraço Pra você Confiante 2x0 Fala Meu querido Demost Tudo bem? Um abraço Então Fusão Chegou aqui Meu querido Alex Demost Sempre comigo Nas viagens Só me põe furada Melhor aqui Comigo Vamos ver se eu te ganho Não Vamos ganhar Se eu quiser Olha só Padu Inapuã 2x1 Pra nós Bruno Boa noite Bruno Silva Boa noite Bruno Luan Falbe Fala Vilela Prestigiando aí Aqui de Brasília Isso aí Vem aí Não sei se você está em bar Alguma coisa Boa noite Saudações Tricolores Estou aqui de Campina Grande Paraíba É Magnaldo Xavier Edson Vander Pereira Ariquentes Rondônia Fluminense Eduardo Cunha Estou aqui Estou aqui Boa noite Para nós Três pontos Se Deus quiser Marcelo Henrique Um abraço Manda um abraço Já mandei um abraço Liel Um grande abraço Para o Liel Antônio Pedro Castol de Castol de Salve Salve meu querido Gerson Rio das Hoje Gerson Silva 2x0 Alain Saudações O José Mauro Boa noite Ele botou Ele Estou falando Boa noite Filela Botou Boa noite Fiatinã Grande Thiago Cabral Nikit Paulo Russo Vamos vencer Alexandre O Curuz Falque Douglas Bastos Rodrigo Nazário Santos Tem que vencer de qualquer jeito Antônio Filho Márcia Menezes Não tem como ocupar ninguém Vamos na fé Ganso jogar adiantado Hoje vai dar certo Luciano Monteiro Olha É uma perspectiva O Ganso jogando atrás Ele produz muito menos Moroso Não manda bola aguda Lá na frente A possibilidade é maior De sucesso Também acho Olha lá Glauber Teodoro Ieda Rodrigues Nando Gol do Galo Gol do Galo Estava 2x0 Não sei Ramon Cavanha Boa noite De Campos Campo Grande Mato Grosso Apoiando o Fusão Galera Todo lugar Olha O Galo diminuiu O pessoal está falando aqui Fala Alexandre Lofa Brasília Prestigiando Já falei Emanuel Furtado Saraiva Virei sócio Sexta-feira Parabéns É importante Esse movimento Sócio É muito importante Tirar o esporte Olímpico do futebol A gente tem que De alguma maneira Ou botar o esporte Olímpico Autossustentável Ou o Fluminense Reduz o esporte Olímpico Agora o que não dá É gastar essa fortuna Com o esporte Olímpico Isso aí não tem condição E o clube Afundando em dívida Não há condição nenhuma O Douglas Baixa 100 mil só O pessoal Encampou Essa campanha Edson Sobreira Olha lá Você Pé quente Magé Vilela Você é o cara Marcelo Henrique O carinho de vocês É que motiva a gente A ficar realmente Fazendo um trabalho Especial pra vocês Mesmo hoje Sem poder estar no estádio Eu tô aqui Vim falar com vocês um pouco Pra manter a tradição Não deixar de fazer O pré-jogo com vocês Prestigiando de Brasília O Paulo Russo Escapando do rebaixamento Tá ótimo Não penso nem Sul-Americana Pois é Olha o Paulo Russo Sorvete Olha o Cristiano Denelli Está assistindo Olha aqui Ana Paula Russo Tô secando o Fortaleza O Diego Gregório Um abraço pra galera Da Futebol De Santa Catarina Um abraço pessoal De Santa Catarina Olha Queria mandar um abraço Também pro pessoal Do Piauí Que tá aí em Fortaleza Tá O pessoal Saiu de De Teresina Foi ver o jogo Sensacional A galera O Nóbrega Junior O Alexandre O Juninho O Julinho também Que porra Toda a galera lá Muito bacana Parabéns Vocês estarem aí Em Fortaleza Pra tentar trazer os três pontos Tô na área Temos um grupo de amigos 20 pessoas Em Ariquemes Olha só Jorge Paredes Assistindo Jorge Paredes Mato Grosso Olha O Antônio Carlos Dessa vez Lá de Portugal Saudação de Portugal Dessa vez Eu não viajei Não deu pra mim ir Um abraço Pro Guilherme Picolor Do Morro Do Morro do Coco Morro do Coco Um abraço pro Guilherme Eduardo Santos Confiante Parabéns Toda ligada No Fusão Ó Juro que vai começar Daqui a pouquinho Bom Lindo meu fulminense Amém Bom gente Eu não vou Hoje Já que eu não tô no estádio Não vou Mostrar o time Entrando em campo Mostrar a galera Mostrar o pessoal No estádio Então Realmente Eu fiz uma live Mais curta Pra mandar um abraço Pra vocês Pra Agradecer Esse carinho Que vocês têm dado Ao FUNEWS Continuem seguindo O Instagram O Facebook O Youtube E o Twitter Vamos seguir As promoções Estão aí A todo vapor Terça Terça-feira que vem Vamos ter Mesa Redonda Semana que vem Antônio Gonzalez Vai estar na Mesa Redonda Vai ter Antônio Gonzalez Figura famosíssima Conhecida Ali Grande liderança No fulminense Uma das forças Das grandes forças Que a força Ful sempre teve Entre outras coisas Mais Conselheiro do fulminense Vamos ter Antônio Gonzalez Na Mesa Redonda Na Mesa Redonda Aqui vendo o jogo Aqui vendo o jogo Aqui é Olha aí Olha 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 a zoeira Olha a zoeira Olha a zoeira Olha a zoeira Olha aí Olha a galera toda aqui Amigos queridos É isso gente É isso gente Vamos ver se o fusão ganha E depois do jogo O Douglas deve fazer a live Tá bom Um abraço Um beijo no coração da torcida